Oh yeah, games! Aparelhos pra videogame Acessórios pra gamers no PC Há muito tempo, desde a época lá Do Counter Strike 1.6 Eu lembro que a Logitech já era famosa E o G400S é o último mouse da linha Gamer deles E assim, é um mouse que Apesar de ser uma espécie de top Da tecnologia, é um mouse Com custo-benefício muito bom O meu eu comprei por um preço bem razoável Ele não é tão caro quanto os mouses da Razer Por exemplo E ele se equipara em termos de qualidade Ao Death Adder da Razer Então é um mouse que tem uma qualidade muito boa Ele é muito bem construído É muito confortável Bom, vocês podem estar vendo aí na tela É um mouse bonito também Só que ele não tem nenhum tipo de flare Quer dizer, de luz piscante Nada disso O design dele é bem sóbrio E eu acho isso legal porque ele não distrai você A Logitech é uma dessas empresas Que gosta de fazer produtos com design sóbrio E construção robusta E é exatamente isso que esse mouse tem Ele é confortável Ele é funcional Ele tem uma qualidade de produção muito alta A precisão do ponteiro dele é muito boa E enfim, ele é bom demais Uma coisa que eu acho legal dele, inclusive É que a superfície dele é um pouco diferente Dos demais mouses Ela repele a água Isso evita que seu mouse fique cheio de gordura E sujeira de suor de mão Que é uma coisa que eu tenho bastante Aí no vídeo que eu estou passando Por exemplo, vocês podem ver o mouse Com mais ou menos um mês de uso E para fazer esse vídeo em especial Eu não limpei o mouse Então essa é a sujeira de um mês de uso Que está nele E vocês podem ver Que quase não junta nada Porque essa superfície dele é muito boa E também deixa o mouse mais fácil de limpar Quando você eventualmente vai limpá-lo Ela também é uma superfície Que por não deixar acumular água Da sua mão no mouse Ela faz com que a sua firmeza no mouse seja melhor Então é muito bacana isso E foi um toque bem interessante Bom, além disso Você pode baixar do site da Logitech O software de configuração do mouse Isso permite que você mude macros Que você mude a sensibilidade do mouse Enfim, configure tudo o que você quer Acerca do mouse O que é uma opção bem legal Um monte de perfis E assim por diante E lembrando só Que esse software não vem com o mouse Quando você compra o mouse Ele tem que ser baixado lá do site da Logitech Mas é bem tranquilo encontrar no Google Não tem muito segredo Então assim, é um mouse muito interessante Eu gostei É bem melhor que o mouse da Cooler Master Que eu estava usando até então E fica a minha recomendação Achei excepcional O sensor dele é muito bom Ele é muito confortável Ele desliza bem E junto com o teclado K120 Que é um teclado de entrada da Logitech Não é um teclado basicão deles Mas assim, é muito confortável Eu tinha que mencionar ele nesse vídeo Porque eu paguei acho que 25, 30 reais Nesse teclado E foi o melhor teclado que eu já usei Em toda a minha vida E não que eu tenha usado algum teclado top Mas dos teclados que eu já usei Esse foi o melhor E acredito que pelo preço dele Seja uma boa pedida Enfim, então fica a minha recomendação Espero que vocês tenham gostado da resenha pessoal E aguardo vocês para o próximo vídeo Até mais galera E falou E aí E aí Obrigado.